Nessa ser sanfona, uma ideia super legal para você presentear agora nesse Natal. E vamos conferir o material que a gente vai utilizar. Então aqui, eu vou ter tecidos para o meu lado de fora, que eu escolhi essas duas cores. E esse outro aqui vai ser o meu tecido do fogo. Vou começar a montar de maneira intercalada, colocando uma clara, uma escura, ficando então, olha, desse jeito aqui. E aí eu vou levar para a máquina, fazendo a emenda entre elas. Então eu vou por grupo, eu vou colocar direito com direito, vou fazer um pé de máquina aqui. Então ele ficou dessa forma, observe que no interior, ao passar, eu coloquei sempre para cima da parte escura. Eu não abri a minha costura, mas se você quiser, pode abrir. Depois que você fizer isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos achar o meio das partes escuras dessas emendas que fizemos. E aí a gente vai unir, olha, costura com costura aqui, do outro lado a mesma coisa. E nós vamos fazer um vinco aqui, que pode ser com o vincador ou você pode levar no ferro. Você vai fazer isso em todas as partes escuras. E vai ficar dessa forma aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos unir esse meio aqui, no centro que nós marcamos. Fazendo essa junção de prega macho. Olha, ela vai ficar desse jeitinho aqui. E a gente vai repetir com as outras partes também. Agora que você fez isso, você vai para o ferro e você vai passar essas pregas assentando bem. E depois a gente vai passar uma costura em cada lado aqui, de segurança, para poder partir para o próximo passo. E vai ficar dessa forma aqui, olha. Ela vai ficar como se fosse uma sanfoninha. Por isso que o nome dela é Necessaire Sanfonata. Agora nós vamos precisar de duas faixas de tecido. Essa parte de lapela. E elas vão entrar nessa parte daqui de cima. Mas antes de prender essa parte da lapela, você vai escolher, se você quiser, algo para decorar. Aqui eu estou utilizando esse pedacinho de bordado inglês. E eu só vou colocar em uma das partes. A outra parte eu não vou colocar. Então, você primeiro posiciona o bordado inglês, de guipia, a passamanaria. O que você quiser para decorar aqui. E depois você vem com essa parte e posiciona direito com direito. Prende com o alfinete e passa uma costura aqui com o pé de máquina. Aqui você só vai colocar direito com direito. E vai passar uma costura aqui com o pé de máquina. Então, ficou dessa forma. Aqui e aqui. Eu aproveitei e rebati a costura com o ponto decorado da minha máquina. Então, o corpo da Necessaire já está pronto, né? A gente não vai colocar manta. Porque essa Necessaire é diferente. E a manta vai entrar no forro. Então, para o forro, você vai precisar de duas partes. Que eu estou utilizando o nylon acoplado, o nylon dublado. Mas você pode utilizar o estruturador que você tiver aí na sua casa. Pode ser feltro, manta resinada dos dois lados ou de um lado só. Ou uma manta mais fininha. Eu não recomendo que seja algo muito bruto. Para a Necessaire não ficar muito em pé. Justamente porque ela tem esse detalhe das pregas. Vamos também precisar agora do nosso zíper. E para quem já me acompanha, eu geralmente quando faço Necessaire, eu utilizo o terminal no zíper. Porque eu acho que o acabamento fica mais bonito e dá todo um diferencial na peça. Vou precisar de um zíper com 21 centímetros. Vou pegar um terminal, um pedacinho de tecido. Vou colocar direito com direito. Vou passar uma costura aqui. Vou virar. E vou dobrar aqui, olha. Dando esse acabamento. Agora é só passar uma costura de volta aqui para prender. Eu vou fazer isso dos dois lados. Agora eu vou pegar e vou marcar um zíper. O meio dele. E o mesmo eu vou fazer aqui em cima na lapela. Antes da gente prender o zíper, se você tiver a etiqueta, agora é o momento. A gente vai posicionar o zíper direito com direito. Cuidando aqui, olha, para encaixar bem a parte do pique. Você vai alfinetar, vai passar um zigue-zague aqui em cima. Depois você vai colocar direito com direito e vai passar uma costura, olha, ficando então dessa forma. Agora você vai abrir aqui, olha, você vai fazer esse movimento aqui, olha. Você vai botar sua mão aqui por dentro, vai virar o zíper e vai rebater uma costura aqui, olha. Nessa parte aqui, do avesso do zíper. Porque é justamente nessa parte do forro que o cursor engancha. Ficando então, olha, desse jeitinho. Você vai pegar o seu zíper, vai unir direito com direito, vai prender com alfinete, vai fazer um zigue-zague. E depois que o zigue-zague estiver no lugar, você vai posicionar direito com direito. E vai fazer uma costura aqui, ficando, olha, dessa forma. E aqui você vai fazer a mesma coisa, você vai abrir e você vai rebater a costura aqui no avesso do zíper. Ficou dessa forma, agora a gente vai unir direito com direito do forro. Vai unir bem certinho aqui, pra ficar com um bom acabamento. Aqui a mesma coisa, olha, você vai unir as emendas aqui. E aí a gente vai começar a fechar toda a volta. Aqui eu não vou deixar a abertura na parte de baixo. Eu vou deixar uma abertura aqui, olha, na lateral, pra desvirar a peça. Então a gente vai começar daqui, com retrocesso, vai fazer toda a volta até essa parte daqui. E depois você vai voltar e vai fazer com retrocesso aqui, até o final. Ficando então, desse jeitinho aqui. Agora, se você quiser deixar ela dessa forma, ela já tá ok, é só você desvirar. Se nesse canto aqui você quiser arredondar, você também pode arredondar e ela também vai ficar linda. Você sempre arredonda do lado de fora e no forro, da mesma maneira. Ou se você quiser fazer numa caixinha de leite, também pode. E é o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma caixinha de leite aqui, com dois centímetros apenas, só pra ela dar uma quebradinha. Então eu vou marcar dois centímetros a partir da minha costura, tanto embaixo quanto em cima. Vou fazer a marcação nos quatro cantos. Eu vou cortar em cima da onde eu marquei. E vou passar uma costura aqui, com o pé de máquina. Eu vou fazer isso nos quatro cantos e vou desvirar a minha peça. Então é assim que fica o resultado final da necessaire sanfonada. Ela tem esse nome justamente por esse movimento que ela faz aqui, olha. Com esse tecido das pregas. E o botão que eu coloquei na lista de material é pra quando você não tem a etiqueta, você pode substituir colocando os botões assim, pra dar todo um charme especial e agregar valor à sua peça. E aí E aí